Jesus Cristo, era um socialista ou um capitalista? É o que eu quero responder nesse vídeo para vocês. Primeiro devemos nos perguntar se ele tinha algum trabalho. E a resposta é sim. Em algumas bíblias está escrito que ele era um carpinteiro, em outras que ele era o filho de um carpinteiro, o que pode significar a mesma coisa, visto que naquela época as pessoas trabalhavam na mesma profissão que seus pais. Então era uma família de carpinteiros, era muito comum naquela época. Também não importa se ele era mesmo carpinteiro ou filho de carpinteiro, porque ele também era um pescador. Então, sim, ele estava trabalhando, trabalhando bastante. Ele veio para cumprir os dez mandamentos e um deles era trabalhar as seis dias da semana. Agora, o que ele pensa do dinheiro, do imposto? Um dos seus seguidores, o cobrador de imposto, ele pergunta, o que eu devo fazer com o imposto coletado? Jesus pergunta, então, o que está na moeda? O que você vê na moeda? E ele respondeu, não, eu vejo César. Então, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Deus não quer que você lhe pague imposto. Não, o que Deus quer é que você trabalhe. Dê trabalho a Deus e ele lhe recompensará. Era o que Jesus dizia. Então, não acreditem nessa mentira de que Jesus era um socialista. Não, ele tinha o próprio trabalho dele. O que ele fazia era trabalhar para Deus. E a recompensa vinha como o pão de cada dia. Então, não acreditem nos socialistas dizendo que Jesus queria que você compartilhasse seus bens com o governo. Mentira. Eu vou levar. Maar na verdade. Então, vamos ouvir. A CIDADE NO BRASIL